O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quero saudar todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui no santuário e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham estão unidos a nós neste momento através dos meios de comunicação. A fé nos une. A fé nos faz discípulos de Jesus Cristo, filhos e filhas da Virgem Maria. E é uma alegria, então, nos reunirmos para celebrarmos a Eucaristia, para nos alimentarmos da palavra e do pão, que é o próprio Jesus que se faz alimento para nós. Recebemos diversas cartas aqui no santuário de Nossa Senhora de Nazaré. São pedidos de oração, são testemunhos. Hoje eu gostaria de ler uma carta que nos foi enviada da comunidade de Vila Marcela de Petrolina. Diz o seguinte, com grande satisfação, vimos apresentar nossas felicitações pelo sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Desejamos que a festa prossiga ocupando o justo lugar em destaque, conseguindo através da fé e devoção mariana e principalmente do zelo apostólico e eficiente trabalho de serviço à Igreja Católica. Temos a honra de comunicar à Vossa Reverendíssima que nossa cidade de Pretolina é especificamente em nossa Vila Marcela, realizaremos o sírio de Nazaré, refletindo o mesmo tema e modelo da novena, diferenciando somente a data festiva que realizaremos em data móvel após a festa da nossa padroeira paroquial Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, realizaremos na data de 10 a 19 de novembro, refletindo o tema Maria, Estrela da Evangelização. Portanto, eles já estão celebrando a festa, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que vai culminar agora no dia 19, com a realização do sírio. Pedimos à Vossa Reverendíssima que nossa humilde capela que se encontre em obras de construção e reforma, seja colocada aos pés da Virgem de Nazaré e que seus filhos paraenses adotem este pequeno santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Solicitamos também o envio de folhetos e livrinhos referentes ao último lançamento deste ano de 2017, de sua festa, pois temos o interesse em continuar e fortalecer a devoção do sírio de Nazaré em nossa comunidade para o fim de outubro próximo. Agradecemos a gentileza da atenção de Vossa Reverendíssima e aguardamos Vossa presença em nossa cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, trazendo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré com uma honrosa visita da imagem peregrina, abençoando os nossos lares e alegrando os corações de todos os petrolinenses. Antecipadamente, agradecemos a gentileza da atenção de Vossa Reverendíssima. Para estes pedidos, aguardamos uma resposta. Subscrevemos-nos. Várias pessoas assinam esta carta e nós agradecemos especialmente o Frei Antônio de Pádua Neves Rodrigues que assina também a carta e certamente é o responsável pelaquela comunidade. Nos enche de alegria receber esta carta e saber que também vocês, queridos irmãos e irmãs, estão unidos conosco. Infelizmente, não foi possível enviar material porque recebemos a carta já estes dias. Portanto, não tivemos tempo hábil para enviar o material que pediram que nós o teríamos feito com grande prazer e alegria. Mas vamos nos programar para o próximo ano. A imagem peregrina já visita todos os anos São Bento do Una, lá no interior de Pernambuco também. Então, pedimos que continuem nos escrevendo e fiquemos em contato para nos programarmos para o próximo ano. Caríssimos irmãos e irmãs, o que o Evangelho de hoje nos ensina? A palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos, os seus discípulos de então, essa mesma palavra, ela é dirigida também para nós hoje, que somos discípulos missionários de Jesus, neste tempo. Em primeiro lugar, nós somos chamados a viver com sabedoria. sabedoria. E o que significa viver com sabedoria? Significa, entre outras coisas, haver as pessoas e as coisas como passageiras. Nada aqui é eterno, é permanente. As coisas criadas, as pessoas, são sempre passageiras. devemos ter sempre presente este fato. Saber distinguir, portanto, entre aquilo que é permanente, aquilo que é fugaz, aquilo que é eterno e aquilo que é temporal. Quem é eterno? Deus é eterno. Deus é beleza. Deus é plenitude. Deus é onipotente. Isto é, tudo ele pode. Deus é onisciente. Isto é, ele conhece tudo, sabe tudo. Deus é onipresente. Ele está presente em tudo, em todas as coisas. Portanto, tudo depende dele. Nós estamos em suas mãos. O drama e o fracasso do ser humano é quando ele se recusa a reconhecer que Deus é Deus. Quando ele se recusa a reconhecer que tudo depende de Deus. Ele tem a ilusão de poder viver sem Deus. E isso é impossível. O homem chega até mesmo a negar a existência de Deus. Então, o homem se torna insensato. como nós ouvimos na primeira leitura, são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é. Nem tão pouco pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Através das coisas criadas, através daquilo que nós vemos, deveríamos chegar ao conhecimento, ao reconhecimento da existência de Deus e prestar-lhe o devido culto. Colocar Deus onde ele merece, acima de todas as coisas e como o ideal, a busca constante da nossa existência. E quando o homem se distancia de Deus, aí é que ele começa a acreditar na astrologia, na magia, na bruxaria e assim por diante. Trocam o Criador pela criatura, deixam de acreditar em Deus para acreditar nas pessoas e começam a criar os seus ídolos, começam a quase que adorar outras pessoas. Por isso nós vemos algumas vezes pessoas que ficam em vigília, dias esperando a apresentação do seu ídolo. Pessoas que não tem tempo talvez para prestar culto a Deus, mas são capazes de ficar dias numa fila ao relento para poder prestar a homenagem ao seu ídolo. Então é necessário que nós acreditemos em Deus no seu poder. Tudo aquilo que ele faz é para que nós possamos chegar até ele. Não podemos de maneira alguma fazer aquilo que nos convém indo contra a vontade do Senhor. Agir com sabedoria é insensato quando encontramos pessoas por exemplo que fazem campanhas para salvar os animais mas ao mesmo tempo participam de campanhas em favor do aborto. É uma contradição é uma insensatez devemos defender a vida a vida do planeta a vida dos animais mas sobretudo a vida humana não podemos entrar em contradição e os homens à medida que avançam nas ciências no conhecimento tecnológico parece que se afastam de Deus em vez de aproximarem-se de Deus afastam-se porque pensam que podem subsistir sem Deus é como se o rio quisesse existir sem a fonte não é possível o rio ele existe porque está unido ligado à fonte e o ser humano quando ele se desliga de Deus ele então começa a viver uma vida sem uma direção a vida começa a ser desvalorizada ele perde o rumo ele perde a sua força portanto é necessário que nós saibamos viver com sabedoria repito esta palavra e Jesus no evangelho de hoje nos chama atenção justamente para nós sabermos viver com responsabilidade o discípulo do reino ele deve ter a consciência de que ele é chamado para viver para a eternidade portanto ele não pode viver da maneira que vive o mundo o mundo que busca a sua realização no prazer busca a sua realização no gozo busca a sua felicidade nos bens materiais o discípulo do reino ele vive de maneira que o material tem sentido e valor enquanto se torna um meio para que ele possa alcançar os valores espirituais os bens eternos usar destes bens de maneira que nós não façamos deles um um ídolo e não seja o empecilho para nós chegarmos a Deus São Paulo diz que nós devemos usar as coisas deste mundo como se não as usássemos que em casa como se não casasse isto é que nós não coloquemos a nossa segurança nestas coisas nas coisas do mundo ainda que sejam coisas lícitas ainda que sejam coisas boas e coisas que dizem respeito também a nossa vida espiritual porém é sempre passageira o matrimônio é uma coisa boa qualquer que seja aquilo que nós fazemos de bem aquilo que nós possuímos são importantes para a nossa vida porém sabendo que a nossa meta é o céu a nossa meta é chegar ao Pai Santo Antônio Maria Zacaria dizia Deus fez tudo para o homem Deus fez tudo para o homem e o homem para Deus e o homem para Deus não o homem para as coisas mas para Deus as coisas foram feitas para o homem e o homem para Deus não para as coisas por isso nós devemos saber usar os meios aquilo tudo tudo que Deus tudo aquilo que Deus colocou a nossa disposição para que nós descobramos em tudo isso a bondade o amor de Deus e chegarmos até ele devemos viver a cada dia como se fosse o primeiro dia como um dom como uma graça que Deus nos concede e como se fosse também o último lembrando que Jesus virá um dia para julgar a todos nós para julgar toda a humanidade mas quando será nós não sabemos a certeza que nós temos é que nós individualmente a qualquer momento podemos nos encontrar podemos ser chamados pelo Senhor e nós estamos preparados para este encontro Jesus diz que nós devemos estar atentos para não sermos surpreendidos como no tempo de Noé como no tempo de Ló as pessoas estavam despreocupadas com a vida e foram surpresas então pelo dilúvio e também pelo castigo por causa dos seus pecados a nossa vida cristã como discípulos missionários de Jesus Cristo deve ser uma contínua busca do Senhor vivendo repito esta palavra com sabedoria com equilíbrio sabendo que tudo neste mundo passa e que tudo aquilo que Deus colocou foi para o nosso bem e para que através deste mundo nós cheguemos até ele alimentando-nos da palavra e da eucaristia sejamos portanto discípulos missionários que caminham por este mundo alimentados pelo próprio Senhor na busca das coisas eternas para onde todos nós somos chamados para uma felicidade sem fim junto do Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado